A Frente Quilombola e o Quilombo dos Machado organizam uma ação de solidariedade para as pessoas em situação de rua de Porto Alegre. No início da semana, foram entregues marmitas em frente ao Centro de Referência Afro-Indígena do Rio Grande do Sul. A atividade será realizada todas as segundas-feiras na sede da entidade, na Cidade Baixa. No Quilombo dos Machado, no bairro Sarandi, a distribuição de marmitas acontece às quartas-feiras com o apoio da ONG Misturaí. Nós do Quilombo dos Machado, Frente Quilombola do Rio Grande do Sul, viemos pedir a sua ajuda. Que dois cestas básicas, produtos de higiene e produtos para que a gente possa fazer marmitas, tanto para o Quilombo dos Machado quanto para a população de rua. Também participam da ação a Ocupação Baronesa, o Quilombo dos Flores e o Movimento Nacional da População de Rua. É possível apoiar a ação por meio de depósito bancário.